Libertadores, está entusiasmado com a possibilidade de se transferir para o Cruzeiro. O atacante de 29 anos solicitou ao Botafogo sua liberação para defender o clube mineiro, mas seu pedido foi negado por John Testor, empresário e sócio majoritário da SAF do Botafogo. Testor, apesar de ter recebido uma proposta de 5 milhões de euros, 28 milhões de reais, na cotação atual, do Cruzeiro, recusou liberar o jogador para o futebol brasileiro, preferindo vendê-lo para o exterior. A informação foi inicialmente divulgada pelo jornalista Jorge Nicola. O desejo do americano Testor é concretizar a saída de Júnior Santos apenas mediante uma oferta estrangeira, conforme apurado pela reportagem. Apesar do entusiasmo do jogador com a proposta do Cruzeiro, que incluiria um salário mais que dobrado, a negociação foi bloqueada. Alexandre Matos, executivo de futebol do Cruzeiro, foi quem entrou em contato com o staff de Júnior Santos. As conversas avançaram positivamente, mas a oferta foi rejeitada por Testor após diálogo com o proprietário da SAF Carioca. O Botafogo não quer negociar o atacante com clubes brasileiros, evitando assim fortalecer um rival direto na competição. Júnior Santos, em sua atual temporada pelo Botafogo, disputou 29 partidas, marcou 16 gols e deu 4 assistências, acumulando 2.037 minutos em campo. Na Libertadores, ele é o maior artilheiro do clube, com 9 gols. O Cruzeiro, determinado em fechar o negócio, foi encorajado pelo desejo do jogador de se transferir, especialmente considerando a proposta financeira superior à que ele recebe atualmente no Botafogo.